Boa tarde a todo mundo que está ligado no Alterose Esporte. Começo trazendo informações do Cruzeiro, o Diogo já adiantou um pouco, né? Detalhes dessa negociação que acabou sendo fracassada com o Guzmã. E aí a gente vai trazer as posições oficiais dos dois clubes. A gente começa pela posição do Cruzeiro, que divulgou uma nota. O clube deixa muito claro que a transição, essa transação a partir de agora, está sob cuidados do departamento jurídico. Aí abre aspas para um trecho dessa nota oficial. O jogador influenciado por terceiros está lamentavelmente descumprindo de forma unilateral com tudo que havia sido por escrito celebrado entre as partes. Em outra parte dessa nota, o clube diz o seguinte. Diante do comportamento e da negativa do atleta em honrar com aquilo que fora acordado e formalmente assinado, o Cruzeiro informa que já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis, resguardado por documentação e arquivos comprobatórios. Ao final dessa nota do Cruzeiro, há o posicionamento oficial, tanto do presidente do clube como do dono do Evingado. Ele tem um proprietário. Mas aí o próprio Evingado divulgou uma nota oficial que foi repassada pelo Cruzeiro, inclusive divulgada nas redes sociais do clube. E aí, traduzindo e resumindo essa nota do Evingado, diz o seguinte, que a transferência definitiva entre o Evingado e Cruzeiro não se concretizou. Aí, numa decisão unilateral, o Evingado também cita esse mesmo termo, né? O jogador e o representante decidiram recuar no acordo firmado. O Evingado encerra agradecendo o Cruzeiro por essa tentativa de negociação e espera que os clubes tenham criado mais proximidade para futuras negociações. Pelo visto, então, esse cenário deve continuar com mais capítulos. Até porque o Cruzeiro deixa muito claro que deve acionar a justiça, já que havia um pré-contrato assinado. Diogo, essa informação que você tem também? Vamos lá, pessoal. Essa informação que eu tenho também, meu amigo Lauro Lopes. A situação, destrinchando, é o seguinte. O Cruzeiro procurou o jogador, quis fazer a contratação. O Cruzeiro se acertou, primeiramente, com o Evingado, com os seus diretores, e depois foi conversar com o seu agente e com o atleta para poder acertar. Se acertaram. Outra informação é que me parece que o agente também não gostou, que o Cruzeiro procurou diretamente o clube sem passar por ele. Isso é uma parte das informações. Mas o que acontece, gente, é o seguinte. O Cruzeiro se acertou com o Evingado, se acertou com o agente, se acertou com o atleta. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do jogador. O Evingado anunciou oficialmente a saída do jogador. O jogador gravou um vídeo falando que, a partir daquele momento, ele era mais um ali a vestir a camisa do Cruzeiro. O empresário do jogador repostou essa postagem, fez couro, endossou essa contratação do Cruzeiro. E aí veio esse outro agente e interferiu, até que ponto a gente não sabe, e melou a negociação. Então, só já fazendo um paralelo, até para muitos atleticanos que estão brincando aí, falando que o Guzman é o novo Anelca. Ele não é o novo Anelca porque o Guzman tem papel assinado, tem vídeo gravado, falando que iria vir, tem confirmação do Cruzeiro, tem confirmação do Evingado. Não foi uma coisa esporádica como foi o Anelca, que nem sabia o que estava acontecendo. Agora, a minha opinião, se estava tudo certo, estava tudo assinado e o jogador voltou atrás, para mim, foi molecagem por parte do Jason Guzman. Você assinou, falou que ia fazer e não cumpriu. Então, para mim, ele foi moleque. Não vejo erro por parte do Cruzeiro especificamente nessa ação. Para mim, foi molecagem do Guzman. Ah, mas ele foi influenciado por um empresário. Mas não é o empresário que manda na carreira dele, não, viu? A carreira é do Jason Guzman. Então, é muito fácil terceirizar a culpa. Então, meu filho, que seja feliz no Evingado. Inclusive, agradeço muito a relação de respeito que o pessoal do Evingado, a diretoria, mostrou em relação ao Cruzeiro. Mas me parece que é molecagem do Jason Guzman e também do seu empresário. Isabel, posso dar uma resposta aqui? É porque eu estou com a resposta do Anelca aqui sobre o caso. O Anelca falou, primeiramente, nunca se anuncia a chegada de um jogador que ainda não assinou o contrato. O contrato estava praticamente feito, estava 95% certo. O meu irmão, que mora em Miami, tinha viajado ao Brasil, tinha começado a negociação e faltava 5%. Tudo estava feito. Então, o Anelca sabia, o agente estava aqui e estava 95% feito. A diferença é que o Anelca ia chegar para disputar o Libertadores. O Yezo, que joga lá no Mojimirim da Colômbia, ia chegar para jogar a Série B. E como eu tenho detalhes da negociação, Isabel, eu conversei com o Yezo Guzman, liguei para ele e falou, Fael, eu ruguei em Google, grandes rugadores de Minas Gerais. Porque ele sabia que estava vindo para Minas Gerais. Ele viu Nátio, Hulk, Arana, Alonso. Ele falou, Deus meu, eu vou rugar com grandes rugadores de seleção de Brasil, de Paraguai, de Argentina. Aí, quando ele ficou sabendo que o Cruzeiro é o outro time de Minas Gerais, do Marcinho, do Felipe Augusto e desses caras que estão no Cruzeiro aí, que eu nem sei de onde que vem, de Sampaio Correio e do Pelotas, aí o cara desistiu da negociação. É o Anelca da Série B. Aliás, o Anelca não, porque o Anelca está muito acima disso. Bom, como o próprio Fael confirmou, 95% não é 100% e como o próprio Fael também confirmou, o Anelca não assinou o contrato. Diferente do Yezo Guzman, que tinha contrato assinado. E se o seu time é tão bom assim, se o Hulk e o Nátio são tão famosos assim, aumenta mais ainda a vergonha de ter perdido para os desconhecidos, né, Marcinho e companhia. Guzmanizou! Olha lá, gente, esse par...